Já, 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 já vai! Que beleza! Hoje é nosso dia de póloga! É mesmo! O marona! Que nós me vencem na chave! Tô começando a ficar preocupado. Mas daí, vamos jogar em terreiro? Topo, topo! Por que não? Vamos lá, e olha isso! Vamos lá, e olha isso! Abra bem os olhos, preste muita atenção! Veja bem as cores, como é que você não dá! Vamos voar, pois temos um avião! Ponto, flores e amores, fica bem coloridão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai, caralho! 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 O que foi? Você não gosta de Metallica? Eu não tenho gosto, mas eu pedi o arroz da pizza. Lindinha, sua voz tá estranha. Peraí, por isso sua voz? Você só pode ser um Ei? É pizza! Peraí! Menina superpoderosa! Sozinha, vamos despeçar o capeta da nossa irmã. Peraí! 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 Saúde! Peraí! Peraí! Tem um jeito, vamos usar o nosso ataque combinado. Fizeram a mão e pegam! Ataque e recolhada com ovos. É um golpe de sorte, mas vocês me pagam. Mas agora eu vou voltar pro inferno, onde não há água, não tem comida. Lindinha, você está bem? Sim! Olha lá! Gata, ticum! Homem, Ticum! Homem! Ticum!